Esse é o som que a bicha, a babate continência que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som Que é som de ladrão, totalmente louca Ela quer sarra na minha black rajada Sabe depois aquelas coisas No final do baile, na treta, nós em brasa Tipo uma puta, ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Boca de lança na Ford, no beco, Ford no carro, Ford na rua Totalmente louca, ela quer sarra na minha black rajada Toma sequência de votar Vota, 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 vota Então você não faz a polição Vota, 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 v O DJ Brian Martins